O ministro do exterior da Itália, Franco Frattini, defende o lançamento de um novo plano marcha para socorrer os países do mundo árabe que sofrem os efeitos das revoltas. Além da proposta do chanceler italiano, vamos falar sobre o plano marcha. E para quem não sabe do que se trata, o Jornal da Cultura explica. Para o ministro italiano, desta vez, cabe aos países da Europa ajudar aqueles do norte da África e Oriente Médio. O objetivo, segundo afirmou, é garantir o crescimento econômico das nações que enfrentam a pobreza e o desemprego. A preocupação do ministro está relacionada com a invasão de imigrantes procedentes dos países do mundo árabe que chegam à Europa em busca de trabalho e de um lugar para viver. Ao utilizar a expressão plano marcha, o chanceler italiano se refere ao gigantesco programa de investimentos lançado pelos Estados Unidos na Europa após a Segunda Guerra Mundial. Bilhões de dólares foram utilizados na reconstrução e industrialização da Inglaterra, Alemanha, França e Itália, entre outros. Os investimentos permitiram que os países arrasados pelo conflito se transformassem em potências econômicas. Meu Deus! Música